Olha eu aqui, professor Lustosa, muito calmo e tranquilamente para trazer para ti uma notícia super importante. Saiu a data da prova da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E você não aguenta eu falando desse jeito, eu sei disso. A data da prova está marcada, é dia 7 de abril de 2024, isso mesmo. Você tem quatro meses ainda para se preparar para garantir uma vaga na gloriosa do Rio de Janeiro. Professor, e vão abrir novas inscrições? Sobre isso, nada foi dito pela banca nem pelo governo do Estado. Então, o que nós temos definido é a data da prova no dia 7 de abril de 2024. E você só tem que fazer, na verdade, só tem que continuar fazendo aquilo que você já está fazendo, que é estudar para garantir uma dessas vaga. Tamo junto!